e olha só pessoal hoje eu vim mostrar para vocês a minha exposição de orquídeas é eu sempre trago para cá para a bancada as plantas que estão florida e olha só como é que tá aqui ó a minha bancada lotada é não são todas tem muito mais florida por aí mas assim eu vou trago um pouquinho eu deixo umas aqui uns dias depois eu devolvo para o lugar pego outras e assim é o jeito que eu encontrei de apreciar né de curtir as florações de pertinho porque aqui na bancada é eu fico mais perto delas elas lá penduradas às vezes eu nem consigo ver direito os detalhes das florações então assim é o jeito que eu encontrei né de curtir mais as florações é tem algumas plantas que eu já mostrei aqui para vocês mas como não tá aqui na bancada vou mostrar tudo como é o exemplo da minha aloha olha que lindeza continua florida demora bastante a floração olha que linda aqui é uma ramificação ó eu já mostrei tudo direitinho para vocês em um vídeo separado olha que linda as flores são bem grandes olha aqui tem a minha cherry baby ó que essa daqui depois que eu fiz esse arranjo eu juntei todas as minhas cherry baby em um lugar só então assim sempre tem floração porque como são três plantas então assim acaba uma começa a outra olha que lindeza olha que maravilha esse denfau ele é pequenininho mas assim é uma gracinha olha ainda tá abrindo ainda tem esse aqui ó olha que lindeza maravilhoso aqui tem a minha catleia gisele olha que maravilha olha como ela acentuou a cor cor mais forte olha que graça muito linda muito linda essa planta perfeita olha só maravilha aqui tem a minha catleia tônia renate olha só primeira floração é uma planta bem pequena ainda como vocês estão vendo então assim veio com a haste primeira floração duas florzinhas para mim já tá ótimo tá assim maravilhoso olha só quando ela entorcerá bastante olha só é uma planta bem pequena ó quando ela entorcerá bastante aí sim ela vai vir com a floração bem maior olha só mas assim eu já tô muito muito feliz olha da mesma da mesma época que eu comprei essa catleia tônia eu comprei essa é deixa eu ver o nome dela é blue sky cerulha na verdade eu queria a blue bloy com blue sky mas aí a pessoa não tinha eu comprei essa daqui olha que maravilha olha se não é uma perfeição divina tem mais três botões aqui ó está começando a abrir olha só que lindeza maravilha de planta olha linda 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 olha o vegetal é por por causa do transporte ó ela chegou aqui para mim com algumas folhas quebradas como é o caso dessa ó mas eu não eu não corto não eu deixo a planta descartar sozinha ó ela quebrou aqui e quebrou aqui ó tá vendo eu machucadinho aqui também mas eu deixo a planta decidir na hora que ela quiser ela descarta olha que maravilha aqui tem a minha maravilhosa olha só linda 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 perfeita essa planta é a mariaga olha que maravilha com as flores completamente aberta e a cor completamente acentuada ela vai mudando né ela vai intensificando mais a cor olha que maravilha 5 lindas flores muito linda olha também fiz vídeo separado mostrando todas as plantas que eu estou mostrando aqui nesse vídeo eu já fiz vídeo separado delas menos essa daqui não essa aqui é a primeira floração e essa daqui também é a primeira floração mas eu acredito que eu fiz o vídeo do replante delas mostrei quando elas chegaram aqui em casa olha só essa aqui também eu já mostrei que é a aí deixa eu ver aqui o nome é licetrique ortreate acho que é assim a pronúncia olha só ainda tem dois botões aqui ó tá vendo que coisa linda muito muito linda aqui ó aqui ó tem a catileia aurantiaca mishima spot olha que maravilha linda 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 olha olha só os detalhes é pequenininha mas assim é uma belezinha olha a flor é bem pequena mas ela floresce de cacho ó tá vendo tem mais mais olha aqui vindo a espada eu também já mostrei essa planta né eu não sei se foi o replante dela não lembro mas olha só que linda maravilha aqui do lado tem esse tem dobro é deixa eu ver a plaquinha dele que eu sempre confundo é o dendobro secundo olha aqui ó que graça que maravilha olha popularmente conhecido como orquídea e escovinha eu também já fiz vídeo dele separado olha só tá com 19 hastes florais olha que maravilha e olha que lindo é muito muito bonito nossa pessoal perfeita e olha só pra cá tem a minha é mariposa é mariposa olha só ou psicopes espapilo nome científico popularmente conhecida como orquídea mariposa orquídea da flor eterna olha só tá com quatro flores olha só duas aqui essa outra aqui ó tá virada e essa outra maior e olha só que linda maravilha olha só esse denfal maravilhoso continua florido demora bastante a floração desse denfal ele é bem diferente olha só o formato da flor e aqui ó olha que lindeza meu dendobro prierhardi olha também já fiz vários vídeos separado dele ó eu achei que ele nem iria florir mas olha só que lindo maravilha olha e pessoal assim tem bastante coisas florido ó ali tem vanda então assim se for para mostrar a floração nossa nossa olha só aqui é a chuva de prata olha que lindeza então assim aqui na bancada não cabe né tudo que tá florido mas assim é como eu falei eu vou trocando né passam os dias eu devolvo pego mais e e assim por diante e olha esse denfal é aquele denfal exótico olha só que coisa linda a tonalidade dessa planta também as flores são pequenas mas assim ele floresce bastante bastante sempre tá com haste floral inclusive essa haste aqui ó vem daqui ó desse desse broto desse bubo na verdade que já floriu olha só tá vendo a marca da floração assim é muito generoso ó o cake ó tá vendo também já já floriu é uma planta muito muito generosa e olha esse denfal que maravilha duas flores mas assim ó simplesmente um show olha que maravilha lindo 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 e aqui tem essa forbesse ó essa tá aqui bem pendurada porque como eu disse né na bancada não cabe todas olha que maravilha essa forbesse é muito muito generosa sempre tá florida e aqui tá abraçávula perrine que eu também já fiz vídeo separado mostrando ela para vocês olha que maravilha lindeza olha só pessoal tem essa vanda também que tá florida é uma pena que aqui não tem como eu chegar lá que ela tá tão alta como vocês podem ver que tá topando lá no sombrito ó eu vou ter que dar um jeito pegar uma cadeira e baixar ela maravilhosa sempre floresce então pessoal espero muito de verdade que vocês tenham gostado da minha pequena exposição essa é a visão né que eu tenho olha só que maravilha eu espero de verdade que vocês tenham gostado fiz o vídeo com muito muito carinho né é para compartilhar com vocês a minha alegria né com as minhas florações olha só muito obrigada a todos vocês por terem assistido e até o próximo vídeo pessoal tchau lembrando que é quase todas essas plantas é se você dá uma olhada aqui no canal né você vai ver que tem vídeo mostrando mas assim basicamente a minha forma de cultivo é muito simples o meu substrato é simples a minha adubação é uma adubação simples então assim é tudo muito tranquilo por aqui mas se você é tá chegando novo por aqui é eu lhe convido a fazer um passeio né pelo meu canal se você gostar do meu cultivo simples eu lhe convido a se inscrever a fazer parte do diário das minhas orquídeas e para você que já inscrito há mais tempo muito obrigado e é isso pessoal até o próximo vídeo qualquer coisa vocês já sabem é só perguntar pessoal eu não sei o que vocês já sabem é só perguntar pessoal e aí e aí e aí